Senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs Teixeira de Freitas e do extremo sul da Bahia, boa noite. Quero aqui hoje reunir, ao invés de criticar, de menosprezar, de desqualificar, eu quero aqui hoje exaltar o trabalho dos nossos funcionários do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e da Unidade de Pronto Atendimento e da UMI de Teixeira de Freitas. Aquele local ali é muito mais que paredes, que agregamentos de equipamento, é um ambiente de esperança para os cidadãos de Teixeira de Freitas e para o povo do extremo sul da Bahia. É vital que nós, enquanto vereadores, devamos unir esforços para reestruturar e ajudar essas unidades de saúde. Recentemente vimos uma oposição desqualificada fazer uma ircursão até o espaço da recepção do Hospital de Teixeira de Freitas, expondo os valorosos funcionários, pacientes oncológicos, pacientes que estavam ali em jejum, aguardando a sua cirurgia, e de forma desacerbada e desrespeitosa, filmando esses pacientes. Eles estavam ali aguardando o momento para serem cuidados e tratados. E, infelizmente, essa oposição, que não tem nenhuma dignidade, que, ao invés de fazer de forma responsável a oposição, e colaborar para buscar recursos para o município, buscar os seus deputados, ir até o governo federal, ser vozes para buscar... Depois concedo uma parte, viu? Concedo sim, vereador. Jorge, eu acredito que esse pessoal, também fui convidado, não fui na festa do prefeito, porque não estava aqui, senão estaria lá. Esse pessoal que foi para lá, que foi citado, o pessoal da saúde, eu acredito que quem foi estava de folga, eles também são cidadãos, são seres humanos, eles não eram nenhum burro de carga para estar trabalhando no horário de folga deles. Então, os dois aparelhos, Jorge, eu citei esse cidadão aí, um queimou, estava na garantia, já está resolvido, e o outro deu defeito e também já está resolvido, porque hoje eu perguntei ao diretor do hospital, e ele falou que até sexta-feira, se Deus permitir, vai fazer toda a cirurgia que está atrasada. Obrigado, vereador Antônio Marques. Agora, nós estamos vendo o vereador virar paparazzi. Ao invés de buscar soluções para os problemas, filmar de forma descontrolada pacientes que estão ali sentados esperando a cirurgia, que hora já foi marcada na regulação, pacientes oncológicos, portadores da enfermidade do câncer. Agora eu vi um vídeo do vereador, e aqui eu quero ressaltar e defender, foi até a Secretaria Municipal de Saúde filmar o chefe da ambulância, que estava no seu local de trabalho, filmar o vereador Ailton, que estava ali, conversando com o secretário de saúde, e dizer que eles estavam furando fila, de forma desrespeitosa. Quer dizer que nem um funcionário mais da saúde pública pode trabalhar em paz, porque o vereador, ao invés de cuidar do trabalho que realmente lhe compete, vai ficar filmando esses funcionários trabalhando e buscando dias melhores para a saúde pública. Nós temos que unir forças e fazer um trabalho incansável junto com o prefeito para aprimorar a rede de saúde pública. E isso o nosso prefeito tem feito. Ao invés de meramente, vereadores, de vocês apontarem os problemas, chegou a hora de vocês buscarem solução. Do outro lado, os seus apoiadores estão do lado do governo do Estado e do lado do governo federal. Vocês estão praticamente aliados a grupos políticos que estão com o governo do Estado e com o governo federal. Traga ajuda para Teixeira de Freitas. Tragam recursos. É decepcionante ver essa oposição usando as críticas e usando de desqualificar os nossos funcionários públicos da saúde como munição para fazer oposição. Eu quero aqui me solidarizar com os funcionários da UPA, que foi citado aqui pelo vereador Paparazzi. Eu quero aqui, nesse momento, dizer a vocês, funcionários da UPA, eu sei que lá tinham funcionários realmente trabalhando noturnamente, os que estavam no evento realizado pelo gestor para aproximar as relações. Justamente isso que vocês não fazem, vocês gostam de briga, de confusão, esses estavam em folga. Eu sei que tinha médico na UPA, eu sei que tinha técnico de enfermagem, enfermeiro, e essas pessoas estão sendo desqualificadas de uma forma injusta. Mais uma fake news apresentada por esses vereadores que querem o mal da cidade de Teixeira de Freitas. E eu quero aqui chamar vocês para a gente trabalhar em conjunto. Vamos buscar esforços. O saudoso Tancredo Neves dizia que eu gostaria, ele falava, abre aspas, que a oposição me desse sugestões e alternativas para solucionar os problemas, ao invés de simplesmente criticar. Tancredo Neves dizia isso. Traga soluções. Se vocês são bons mesmo na área de saúde pública, traga quanto que vocês já investiram em saúde pública. Se vocês são bons, conhecedores de saúde pública, apresente projetos para a saúde pública. Portanto, eu peço a todos vocês nesse momento, aos funcionários, não se desmotivem por esse vereador ou por outro vereador que fica filmando vocês. Vocês têm vereadores aqui para ajudar a cidade. Nós vamos honrar todos vocês que lutam para fazer uma saúde boa em Teixeira de Freitas. Vamos trabalhar juntos para fortalecer o Hospital Municipal, para fortalecer a UPA, para fortalecer a UMI, para valorizar os nossos profissionais de saúde e garantir um futuro brilhante para vocês. Vocês já conquistaram muito, mas pode ter certeza que vocês vão conquistar muito ainda mais. E pode ter certeza, não tenha medo desses pífios cretinos que desqualificam a saúde. Nós estamos aqui para defender Teixeira de Freitas. Quando eles chegarem para oportunar o trabalho de vocês, ligue para o vereador Jóris, para o vereador Bernardo, ligue para o vereador Tonzinho, pois prontamente nós vamos lá defender os trabalhadores de saúde de Teixeira de Freitas. Ao mais, nós estamos aqui à disposição para cuidar do povo de Teixeira de Freitas, para gerenciar o futuro de Teixeira de Freitas. E como o vereador disse aqui, que só o papel é fiscalizar, se fosse assim, V. Exª, não indicaria pavimentação de rua, V. Exª não indicaria preposições, V. Exª não apresentaria projetos de lei, como V. Exª discorreu aqui na sua fala. Então o vereador é muito mais que fiscalizar. O vereador também pode ir até o governador do Estado, pode ir até também ao deputado estadual, pode ir até o governo federal e buscar recursos para ajudar a cidade de Teixeira de Freitas. Ao mais, que Deus abençoe o nosso município, que Deus abençoe os nossos funcionários da saúde, e saibam, vocês não estão sozinhos. Eu sei que é difícil, eu sei que é árduo, mas vamos em frente, vencer, para no futuro a gente ter uma cidade melhor. Aos hipócritas, àqueles que sobem aqui, saibam, como disse, Mário Covas, nós vamos enfrentar vocês, combater, e no passar disso tudo nós vamos vencer. Muito obrigado.